Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por as bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas, sobre nossa cidade, sobre nosso município. E consequentemente, gostaria de agradecer ao nosso deputado estadual Vinícius Douros, deputado amigo, deputado parceiro, deputado este que destinou duas emendas para pavimentação asfáltica, uma na sede e outra na zona rural. E começamos aqui pelo nosso balneário Ricardão, o ponto turístico da nossa cidade e da nossa região. Consequentemente, a Rua do Comércio, o Rua José da Balsa, a antiga Rua José Sarney, Rua Gilberto Brito, Rua Joaquim Borges e logo após o povoado Cesário ao povoado São Lourenço. Gostaria também de agradecer ao nosso deputado federal, Josimar do Maranhãozinho, deputado amigo, deputado que tem contribuído com o nosso município, que interdeu diante dessas emendas, junto ao empresário Eduardo DP, para que essas obras fossem realizadas. Josimar, você é top! Agradecer também ao nosso governador, que é quem vai pagar esta conta. Portanto, a gente fica muito grato por estarmos iniciando a pavimentação asfáltica da nossa cidade e do nosso povoado. Agradecer também a pavimentação asfáltica da nossa cidade e do nosso povoado. Agradecer também a pavimentação asfáltica da nossa cidade e do nosso povoado.